Vamos em frente! Sempre é muito bom quando vemos a tecnologia sendo usada para o bem, não é verdade? E a novidade que nós vamos ver agora é, no caso, ajuda as pessoas com deficiência visual que são fãs de tênis. Vamos conhecer! Em Wimbledon, um par de óculos muito especial está sendo testado para ajudar pessoas com deficiência visual. O chamado Give Vision usa tecnologia 5G da empresa Vodafone nas partidas que acontecem na quadra central e na quadra 1 do mais antigo torneio de tênis do mundo. Esta é a primeira vez que esse tipo de tecnologia é usado neste esporte. E graças a ele, os fãs de tênis com problemas na visão conseguem acompanhar tudo na partida, estando em qualquer parte da arquibancada. Neste ponto está um dos principais diferenciais, já que antes, as pessoas com deficiência visual só conseguiam acompanhar as partidas em um lugar exclusivo. Já o 5G permite ainda maior capacidade de acompanhamento em tempo real, ajudando no aprimoramento das imagens que surgem aos olhos da pessoa, conforme o tipo específico da condição visual. Por exemplo, em relação à alteração do zoom, brilho e contraste, com as imagens sendo transmitidas conforme as capturas de câmeras nos mais diversos pontos do estádio. Após o teste em Wimbledon, a Vodafone pretende expandir a disponibilidade dos óculos com tecnologia 5G em futuros campeonatos de tênis e em outros eventos esportivos. E o maior cruzeiro do mundo já está bem perto de começar a operar oficialmente. Ele acabou de passar por testes importantes e o tamanho dessa embarcação realmente impressiona. Vamos dar uma olhada. Uma estrutura colossal, com mais de 365 metros de comprimento, viajando em alto mar. Este é o luxuoso Icon of the Seas, da empresa Royal Caribbean, que realizou os primeiros testes marítimos. Após os testes e assim que iniciar as viagens oficiais, em janeiro do ano que vem, ele vai se tornar não só o maior cruzeiro do mundo, como o maior parque aquático sobre as águas do planeta. A embarcação está sendo preparada para receber 7.600 passageiros, oferecendo 40 opções diferentes de bares e restaurantes. Nos testes, mais de 2.000 funcionários e outras centenas de especialistas analisaram a eficiência de motores, condução, sistema de freios, resistência de casco, níveis de vibração e de ruídos do gigantesco navio. Novos testes estão programados para o segundo semestre deste ano. A viagem de inauguração do Icon of the Seas deverá partir de Miami, passando pelas Bahamas, México e por outros pontos turísticos ao longo de sete dias.